Bom, galerinha, eu sei que vocês amam essa forma E, mano, é a skin mais louca que eu acho, galera Então, se você gosta, mano, deixa o seu like aí embaixo, beleza? E quem deixar o like, galera, eu vou estar sorteando, mano, entre algumas pessoas Pra mandar essa skin, mano Imagina você nos servidores com essa skin do Boruto, mano Em HD, mano, ninguém vai entender nada Como que você tem uma skin HD, velho Então, você deixa o like aí, que nos próximos vídeos eu vou estar sorteando algumas pessoas Pra poder utilizar essa skin aqui muito louca, beleza, galera? Então, velho, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante E comenta aí embaixo, Wolf, eu quero a skin Porque aí eu vou saber que você quer a skin e vou ver se você deixou o like, pode ser? Então é isso aí, galera, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Valeu, falou e tchau! Calma, calma Coruto Coruto Ai, como eu amo Eu amo essa transformação Coruto Que foi, tio Sasuke? Tá meio estranho Olá, Sasuke Eu tô brincando Eu tô brincando, tô brincando Sou eu, sou eu, sou eu Não, não é pra brincar assim Ai Meu pai, foi sequestrado Ai, tá bom, tá bom É, eu sei que dá pra brincar Meu pai, vai ser eliminado Tá bom, a gente conseguiu Ai, meu Deus do céu Calma, tio Sasuke Acalmou? 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 Não acredito nisso Você brincando numa hora dessa Tá, tá Tudo bem Mas uma coisa que eu não entendi, tio Sasuke Quando a gente liberava a fruta do poder Não era a minha forma branca que vinha em mim, mais ou menos? Lembra do seu chakra azul? Libera junto Então digamos que isso daqui é uma forma meio que tipo, meio a meio, digamos assim É Eu consigo tanto utilizar o meu chakra azul Tanto o chakra da fruta do poder Meu Deus do céu Então, tio Sasuke, eu consigo utilizar essas duas formas Então vai ser muito bom Porque se acabar o chakra de uma Eu consigo usar o chakra da outra forma, sabe? Mas agora temos que utilizar outro plano ao mesmo tempo também, agora É, porque eu vou ter que enfrentar esse cara Que não, eu vou ter que enfrentar ele Mas onde que tá o Saruto? Você sabe onde que tá o Saruto? Bom, se ele tá tendo aula, como vocês falaram Ele deve tá na escola, não deve? Eu fui lá, aí disseram que ele tava viajando com Viajando não, é em passeio com a turminha Aí eu fui onde ele tava lá com a turminha Não tinha ninguém lá Que que esse menino tá aprontando? Eu tenho certeza que... Mas ele deve ter enfrentado alguma aventura, eu acho, nesse passeio Alguma coisa do tipo Será que ele tá matando aula? Não, não pode ser Porque o nosso professor não falaria isso Você sabe que o Saruto tem o poder de colocar um genjutsu super forte Tendo o professor dele Que ele é trilhões de vezes mais... Ele sabe junto... Ele sabe junto de transformação, não sabe? Sabe, é o Saruto Saruto O que? Eu acho que era ele, o professor, que falou isso pra mim Será? Uhum Ah, esse garoto Eu tenho certeza que ele não deve estar gostando nem um pouco desse negócio de ter ido pra escola ninja, sabe? Mas é uma coisa boa pra ele, né? Lógico, eu já falei pra você, senão ele vai ficar mimado Isso é verdade Mas tá, gente Você vai lá agora Encontra ele E pega aquele negócio da puta do poder Que você pediu pra ele fazer, tá bom? Tá, eu acho que vai vir junto comigo, tá? Tá, tudo bem Então vai lá Ah, meu Deus do céu O Saruki não pode demorar muito Não pode demorar muito Tá Mas dessa forma Essa forma, ela é muito boa Ela é muito boa mesmo Eu sinto o poder nela Eu sinto a energia aqui dentro de mim Tá, eu tenho que esperar ele voltar agora Ai, cadê ele? Não é possível que ele foi lá sem usar velocidade, sem usar nada Ah, cadê o tio Sasuki? Ai, tá demorando muito, tá demorando muito A gente não pode deixar Quanto mais tempo a gente demorar Mais tempo meu pai vai estar sujeito àqueles caras Cadê ele? Cadê ele? Será que ele não achou o meu filho? Ah, cadê o tio Sasuki? Cadê? Cadê? Eu não consigo ver nem ele vindo Ai, meu Deus E... Ah Tio Sasuki, eu tô aqui Eu tô aqui em cima Aqui em cima, aqui em cima Aqui em cima Ah, oi Oi, 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 oi Bruto Fala, pelo amor de Deus Que você encontrou Que eu te pedi Encontrou? Encontrei O Saruto conseguiu fazer? É Eu fiz ele fazer umas coisinhas especiais Nessa Bruto Você Descobriu alguma coisa com o Saruto, né? Você não tá muito feliz Uhum Depois você me conta, vai Coloca mais ou menos aqui, vai Aqui, ó Assim, aqui, ó Vamos fazer isso mesmo, ok Aqui, aqui Beleza Será que isso já é capaz de enganar o cara? Tipo, será que ele vai ser tão idiota Ao ponto de achar que isso daqui é uma fruta do poder? Eu acho que sim Por causa que Eu descobri que dá Quem é um Que consegue sentir o cheiro de longe disso É Pode ser que sim, né? Eu não sinto nenhum cheiro vindo daqui Sério? Não é nada? Pô, não é o cheiro, é a energia É, é, a energia eu sinto A energia eu sinto O cheiro já não Mas tudo bem, tio Sasuke Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar aqui esperando ele vir E vou fazer uma coisa que eu acho Até meio arriscada pra minha vida Mas eu acho que vai ser necessário O quê? Bom Na hora que ele vir Eu vou começar a lutar com ele Seriamente, sabe? Usando todo o meu chakra que eu tô agora Só que a partir de um momento Eu vou utilizar, deixar Ai, você vai odiar essa ideia Ai, mas eu vou deixar ele me levar Pra dimensão Ototsuki Não! Tio Sasuke, não tem outra maneira Como que a gente vai ter acesso lá Tipo assim, tudo bem que o meu jogo Não tem acesso, ó lá Mas a gente não vai conseguir saber Aonde exatamente o meu pai tá A gente não vai ter tempo É a única maneira que a gente tem Pra entrar lá, sabe? Mano, Otô! Tio Sasuke, você quer deixar meu pai morrer? Ah, eu acho que sim Você quer deixar? Não, não A gente tem que seguir seu plano Eu tô falando Tá, tudo bem então, vai Eu vou ficar aqui esperando E você vai proteger a sua pessoa, Tio Sasuke Porque eu vou ter que enfrentar ele sozinho aqui Tá, eu vou deixar você aí Ai, droga Que eu tô fazendo isso Sasuke, Tio Tá, agora eu só tenho que esperar Ele vir até mim A qualquer momento Ele vai começar a sentir O chakra A energia daquela fruta do poder Ele vai vir até aqui Eu tenho certeza disso Agora é só eu esperar Ah, quanto tempo deve demorar Até ele conseguir fazer isso Até ele conseguir sentir Essa energia Será que ele sabe Que a gente tá enganando ele? Será que ele sabe Que isso aí não é uma fruta do poder Tipo, verdadeira? Será que ele imagina Alguma coisa do tipo? Ai, ele tá demorando A vir Eu tô ficando irritado já Será que ele não vai dar nada certo? O que? Ele tá ali Ele tá ali O que? Ele vai... Ele acha que é verdadeiro Eu acho Eu acho que ele acha que é verdadeiro Ei, você aí! Sai de perto daí! Então você gostou Da fruta do poder? Parece que você tem Uma fruta do poder Olha dentro de mim Vê se eu tenho Uma fruta do poder Eu tenho outra dentro de mim Parece que a transformação Está mais forte agora É claro que... Mas você ainda tá... Você tá desafiando a gente Você sabe disso Claro que eu tô Você levou o meu pai Cadê ele? Cadê ele? Me devolva o meu pai O seu pai tá num lugarzinho Bem legal É? Que que que... Meu Deus Que tipo de habilidade é essa? Que tipo de habilidade é essa? Eu consigo queimar as flechas dele Isso é bom Isso é bom Vamos ver então se você aguenta As minhas gogodamas! Eu sei que você... Eu sei que você... Eu sei que você... Faz diferença já, hein? Você gostou? Agora vamos ver o... Ying Yang Você tem liberação de Ying Yang? Tenho Tenho coisas que você nem conhece Ah! Razenga! Ah! Razenga! Não! Para! Você tem que deixar eu concluir o meu plano Eu nunca vou deixar você concluir o meu plano A partir das minhas pessoas Das minhas famílias Eu nunca vou deixar isso Nunca mesmo Ah! Juntos bola de fogo! Você quer mesmo travar uma guerra contra mim? Você que começou essa guerra Você que começou levando o meu pai Você que começou isso Tá bom Você me deu uma carta na manga Que carta na manga? Isso aqui Você mesmo sendo um Ototsuki Você realmente não é tão inteligente Digamos assim, né? Hum... Como assim? Você não percebeu Que isso daí não é uma fila do poder verdadeira? Mas tem chakra Muito chakra Sabe de que? De que? Daniel Ototsuki Ah! Seu maldito! Seu maldito! Então Eu vou conseguir fazer isso Seu maldito Seu maldito Vamos fazer um acordo Então Calma De acordo Eu vou com você Até a sua base A sua dimensão Não sei como você chama isso Chegando lá Você vai liberar o meu pai E você usa o meu DNA Pra reviver as suas pessoas O seu clã O que você quiser Lógico Vamos fazer isso Lógico Como que eu posso confiar em você Que você vai liberar meu pai? Você não vai saber Eu vou te levar lá Seu maldito É bom Chegando lá Você liberar o meu pai Me solta Eu posso sozinho Não vai não Eu vou assim Me solta Eu não sou uma criança Pra você ficar me levando Você é uma criança sim Uma criança muito desobediente Você tá me irritando Sério Você tá me irritando Ai Borutinho Você vai conhecer O que é isso Eu vou te levar Eu vou te levar Eu vou te levar